Fala Traders, tudo bem com vocês? Cristiano aqui do canal Trader Binário, espero que todos estejam bem. Vamos hoje a mais um vídeo de liberação de robô Trader Grátis, robô que você vai utilizar tanto na Binary quanto na Derive.com. É mais um reboot aí de um vídeo antigo, né, que eu já tinha liberado esse robô, só que agora eu estou fazendo novamente os vídeos, passando mais detalhes e sempre frisando quatro regrinhas para que vocês sigam antes de começar a achar que vão ganhar dinheiro nesse mercado, tá? Vocês têm sim que respeitar essas quatro regras, aí você vai começar a liberar um pouco mais a sua mente referente a esse segmento aqui e vai começar a finalmente sacar dinheiro do mercado, beleza? Então vamos aí pessoal, esse robô é o número 26, é o Ninja Gaiden lá da Trader Bots Club. Você vai chegar na Trader Bots Club, caso você não seja cadastrado, é o link aí, o primeiro que está na descrição. Eu estou fazendo o reboot desse bot aqui, ó, você vai robôs grátis, bots, binary, derive, você vai lá na terceira página e vai ter o Ninja Gaiden número 26, esse daqui, ó, vai clicar em ver detalhes, tem um vídeo tutorial sobre ele que será substituído por esse que eu estou fazendo, clica em efetuar download, depois você clica aqui e faz o download do robô. O robô, pessoal, ele vai para o seu computador em WinRAR, compactado. Caso você não tenha WinRAR, você vai aqui também na página inicial da Trader Bots Club, eu já deixei ele aqui preparado, prontinho para você fazer o download dele e instalar no seu computador, beleza? Aí você vai descompactar os arquivos que estão aqui dentro desse WinRAR, tem um robô e um bloco de notas, beleza? Aí eu já estou aqui com o robô carregado na Binary e vamos passar agora pelas configurações padrão. Ele vai trabalhar com volatilidade 100, index, tá, pessoal, índice sintético de volatilidade 100. O mercado que ele vai trabalhar, reset call e reset put. Ele faz aquele sobe e desce, só que na metade do tempo do seu contrato, vai, se você faz um contrato com 10 ticks, no quinto tick ele faz um reset e começa a contar novamente ali, te dando uma segunda chance. Por exemplo, se você aposta em call, o mercado começa a descer. No quinto tick, o mercado está abaixo da sua entrada inicial, ele reset e faz uma nova compra ali, digamos. Aí se o mercado ficar acima dessa nova compra e abaixo da sua entrada inicial, você ainda ganha o seu contrato. É uma operação bem legal de se fazer e você tem essa segunda chance aí, caso o mercado venha contra você até a metade do seu tempo total de contrato, tá? Pode ficar um pouco meio confuso na teoria, mas na prática aí, caso você faça operações manuais, que eu tenho aqui no meu canal já com reset call e reset put, você vai entender melhor como funciona esse mercado. Vamos colocar aqui o target profit dele. Essas configurações aqui, pessoal, de runs, LDP, digit 1, deixem padrão, tá? Não mexam nessas configurações, porque são coisas que você vai mexer totalmente na inteligência do script. Você vai mexer simplesmente nessas aqui, ó. Target profit, que é a sua meta, 10 dólares. Stop loss, 100 dólares. Vou colocar 200 dólares aqui, só porque eu estou fazendo uma demonstração. A primeira stake aqui, stake inicial. 1, martingale factor, pessoal. Quanto que você vai fazer vezes aqui o martingale? Vai dobrar a banca? Vai fazer vezes 2, vezes 3, vezes 4? Eu vou colocar aqui, vezes 2 primeiro, para ver se está aceitando certinho a variável que nós estamos colocando aqui, ou se está colocando um número a mais. Eu sempre aviso vocês, a maioria dos bots, o fator de martingale, quando você coloca um número, toma uma unidade a mais. Se eu coloco 2 aqui, faz vezes 3. A maioria é assim. Esse daqui eu vou deixar vezes 2, para ver se ele está respeitando certinho o número da variável. Martingale level, ele vai até o 15º martingale. E o martingale start after. A partir de qual entrada, de qual loss, você quer que comece o martingale? Aqui está a partir do terceiro loss. Eu vou colocar para começar. Deu o primeiro loss? Deu o segundo, vai não. Deu o primeiro loss, a partir já da segunda entrada, ele começa a fazer o martingale. Ou coloca 1 aqui, ou coloca 2. Eu vou dar um play aqui nele, para a gente ver certinho como que vai funcionar. Ele trabalha com 6 ticks de contrato. Ou seja, sempre no terceiro tick, ele vai fazer um reset call ou reset punch. E tem muita configuração aqui, nesses blocos que estão colapsados. Toda vez que você dá um expand block, você consegue ver a configuração, a inteligência que tem por trás do robô. Para quem gosta de configuração, é mais um robô legal para vocês estarem estudando configurações. Está vendo? Só dá um expand block que vocês vão ver aí o que tem de configuração nele. Beleza? Então, primeiro, vamos dar um play nele aqui. Vamos dar um play. Vai começar a funcionar. Está vendo? Aqui no canto inferior esquerdo, está fazendo a leitura. Vamos começar a ver, a partir do momento que ele vai começar a entrar, eu quero ver o martingale factor aqui. Se está vezes 2 certinho. E se o martingale start after, vai começar a partir do primeiro loss. Vamos ficar aguardando, que após tirar essa dúvida. As dúvidas, pessoal, eu já vou colocando aqui e já tirando, tá? Que é para você, quando chegar aí no seu computador, já saber pelo menos o básico do robô. Mas, sempre lembrando, pessoal, não mexam nas outras configurações, caso você não entenda de programação, tá? Senão você vai afetar diretamente a inteligência do robô e pode tirar o bom dele, né? Ó, primeira entrada, primeira win. Esse mercado traz 57% de profit em cada contrato ganho, tá? Para você ter um martingale que seja sustentável, que recupere sempre o seu prejuízo passado e ganhe um pouquinho, tem que fazer pelo menos vezes 3, tá? E isso ele vai até a quinta, sexta entrada. A partir da sétima entrada de Gale que você precise, ele já provavelmente nem recupere mais o seu prejuízo. Ó, fez a segunda entrada. Tá vendo? Ele tá fazendo lá a leitura dele. Deixa eu abrir aqui também, ó. Ele tá entrando sempre em reset call, pelo menos até o momento. Tá sempre comprando o contrato em alta. Vamos ver aí até ele tomar um loss e eu começar a entender essa parte do martingale factor e do martingale start after, tá? Até o momento tá tranquilo. Então, 3 entradas e 3 wins. Sempre lembrando, a taxa de win e loss é relativa, tá? Eu não estou acompanhando o mercado, tá? Eu tô ligando o bot, dando um play e vou dar um stop porque eu estou fazendo uma demonstração de robô, tá, pessoal? Aqui, ele tá ganhando aqui 3 wins seguidas, mas da mesma forma ele poderia estar tomando 3 loss, tá? Então, não fiquem achando que o bot é perfeito e isso vai vir nas minhas regras. Vamos aguardar que ele tome um loss agora. Eu quero ver o martingale aí. Vamos ver mais uma win. O bot tá trabalhando bem até o momento. Vamos aguardar aí. Quero que ele tome um loss. Vamos esperar o loss dele aí. Tá sempre entrando em reset call. Vamos ver se ele vai tomar mais uma win, tá? Dando win. Então, pessoal, vamos começar a passar algumas regrinhas aqui pra que não fique tão longo o vídeo. Primeiro de tudo, pessoal, os meus vídeos de liberação de robôs são efetuados sempre em conta virtual, tá? Sempre em conta demonstrativa. O meu intuito aqui é liberar um robô e passar o máximo que eu sei aqui de configurações sobre ele, pra você já ter um embasamento aí na sua casa. Por isso, eu sempre faço em conta virtual, do qual eu não estou utilizando o meu dinheiro de verdade. O que eu sempre peço pra vocês prestarem atenção, toda vez que você abre um contrato em conta virtual, você tem aqui um ID de referência. Esse ID de referência gerado, ele tem sempre o final 8. Toda vez que você abre um contrato em conta virtual, o número final é 8. Você não está utilizando o dinheiro real. Quando você está em conta virtual, em conta real, o último dígito aqui é o número 1. Aí sim você está utilizando o seu dinheiro que você depositou na corretora pra estar fazendo suas operações. Tem muita gente aí, muito safado, enganando vocês que estão começando no mercado, te vendendo robô, falando que estão operando em conta real, mas estão em conta virtual. O que mais acontece é isso, pessoal. O pessoal que está se aproveitando da inocência aí do pessoal que está começando agora, que não entende do assunto, pra dar golpe. Então, fiquem aí espertos, tá? Deixa eu só desligar aqui. Ó, pessoal, o que ele fez aqui, ó? Ele entrou com 1 dólar, tomou loss, entrou com 3 dólares depois. Ou seja, o martingale factor está realmente somando uma unidade a mais no momento de efetuar o martingale. Ou seja, se eu coloco 2, vai fazer vezes 3. Se eu coloco 5, vai fazer vezes 6. E assim por diante. E o martingale start after, tá certinho aqui. Depois do primeiro loss, ele já vai começar a fazer o martingale. Se eu colocar 2 aqui no martingale start after, ele vai tomar 2 loss de 1 dólar. E só na terceira entrada que ele vai começar a fazer o martingale, tá? Bem assim que funciona ele, bem legal essa questão aí. Ó, até o momento 10 wins, 2 loss. Acabou de fazer o martingale, ó. Vamos ver se ele vai recuperar. Aqui, já recuperou. Tá trabalhando bem o robô até agora, né? O robô tem trabalhado bem legal. 11 wins e 2 loss. Lembrando que é sempre relativo, tá? Não saiam colocando o robô em conta real de qualquer jeito, tá? Tá aí, ó. Mais uma win. Show de bola. Pra quem é vendedor e faz um vídeo desse aqui com o robô acertando desse jeito. É um belo de um prato cheio aí pra vender pra iniciante. Aqui você pega de graça, tá? Link aí no cadastro. Tenderbots Club. Entra lá. Faça o cadastro. Número 26 esse robô. Vamos ver se ele vai dar uma sequência de loss agora, né? Mas antes então, pessoal. Em todo vídeo que eu tô fazendo deliberação de robô, eu passo sempre quatro regrinhas. E essas regrinhas eu vou passar agora. Vamos ver se ele vai pegar um win ou loss. Pegou um win. Beleza, tá pegando um loss e já recupera logo na seguinte. Beleza, tá indo bem pra caramba, mas é relativo. Primeira regra então, pessoal. Pra você começar a ganhar dinheiro com o robô na Binary e na Drive.com. Então, robôs, pessoal, não são garantias de ganho, tá? Nenhum robô é 100% perfeito, tá? Um robô é nada mais, nada menos que uma automatização de uma estratégia que você pode fazer manualmente na corretora. Se você pode fazer uma estratégia manual, ela pode ser automatizada. Agora você não começa com uma coisa automatizada sem poder fazer ela manualmente. Ou seja, não existe milagre. Não existe esse 100%. Se você pode fazer manual, você automatiza. Então não caiam nesse conto do robô milagroso, né? O robô que vai fazer milagres na sua banca. Não acreditem nisso, beleza? Assim como não existe estratégia 100%, também não existe um robô que seja 100%, beleza? Até aí. Agora, a segunda regra, pessoal, saibam aliar estratégia e gerenciamento de acordo com o robô que você vai utilizar. A Binary e a Deriv, existem diversas formas de você abrir um contrato. Seja de dígitos, match differs, over under, para ou ímpar, tendência, reset call, sobe e desce, superior ou inferior, toca ou não toca. São diversas formas de você abrir um contrato. Bateu a metinha aqui, eu venho, dou um stop, aumento a meta aqui para 50%, vou dar um play novamente, beleza? Voltando aqui. Todo robô, pessoal, você consegue aliar uma estratégia, né? Se o robô trabalha só em call, procure trabalhar no mercado que esteja em alta. Se um robô trabalha em queda, apenas em punch, procure trabalhar em um mercado que esteja em queda. Simples assim. Não fique apenas no play e no stop. Saiba ter uma estratégia se o robô te dá essa oportunidade, né? E a banca também. Todo robô, você vai conseguir mexer com a stake, com o fator de martingueio. Você consegue estar sempre mexendo aí, equilibrando o robô de acordo com a sua banca. Não fica mais nesse play e stop, tá, pessoal? Sai disso daí, porque enquanto você estiver nisso, você vai só tomar loss, beleza? Terceira regrinha aí, pessoal. Esqueçam o 10% ao dia, tá? Não existe 10% ao dia nesse mercado. Para quem trabalha, para quem conhece juros compostos, nós trabalhamos diretamente com isso. A gente trabalha sempre em cima de uma banca atualizada. Se eu, hoje, dia 8 do 9, começo com uma banca de 100 dólares, fazendo 10% dela ao dia, no mês que vem, daqui 30 dias, eu vou ter 1.700 dólares na minha banca. Isso não é sustentável. Não caiam nessa de 10% ao dia. Nem mesmo 5%. O que eu passo aqui para vocês, de 1% a 3% ao dia, tá? E você não precisa operar todos os dias. Você faz um dia 1%, no outro dia você faz 2%, no outro dia você não opera. Chega no outro dia, você faz 5%, o que seja, né? Dependendo da estratégia do robô, você não precisa se colocar naquela obrigação de operar todos os dias. O importante é você chegar no final de um período, seja ele de uma semana, 15 dias ou um mês, e ter lá uma porcentagem média diária de 1% a 3%. É o que eu mostro aqui para vocês no dia a dia aqui do canal e do Instagram, tá? Então esqueça o 10%, pé no chão, 1% a 3% de média diária, beleza? E a quarta regra, pessoal, não menos importante que as outras. Ó, primeira vez que toma 2 loss seguidos, ó. Então vamos ver se ele vai pegar uma sequência longa aí. Porque muita gente pode ficar animada com esse histórico de wins aqui e já vai usando o bot em conta real. Mas aqui, ó, ele tá, vamos ver se ele vai recuperar, você vai tomar mais um loss, já recuperou, beleza? Ó, pode ver aqui, pessoal, até o momento o bot tem feito só reset e call, né? Tem entrado apenas em alta, né? É interessante que você faça o quê? Regra 2, utilize esse robô em mercados que estejam em alta, né? Para você trazer a probabilidade do acerto a seu favor, beleza? Beleza? Então voltando à quarta regra, não operem engessados. Se até hoje você pergunta, ah, esse bot é bom para uma banca baixa? Esse bot é bom para uma banca de 20 dólares, de 50 dólares, de 100 dólares? Se você tá perguntando isso, é que você tá engessado, né? Você consegue mexer na sua stake, no fator de martingueio, na compensação de barreira, no último dígito de um robô, caso seja um over-under. E você consegue controlar, equilibrar o robô de acordo com a sua banca. Se uma pessoa trabalha com um robô, uma banca de mil dólares, eu com uma banca de 50 também vou trabalhar com o mesmo robô. Eu só vou controlar ali a compensação de barreira, o martingueio e a minha stake. Não fiquem só apertando o play e dando stop, pessoal. Não fiquem engessados. Outra questão também que você está engessado. Não fiquem achando que existe horário bom e horário ruim para operar com o robô nos índices sintéticos. Índices sintéticos, pessoal, esses de volatilidade que a gente opera aqui na Binary, são criados comercialmente e aleatoriamente pela própria corretora. Não depende de calendário econômico, não depende de notícia, não depende de fator externo para criar aquela volatilidade. Mas sim, eles seguem padrão. Mas essa questão de falar, ah, sábado vai estar bom nas 8 horas da manhã para eu utilizar. Não, você não tem como saber, é aleatório. Então você que está perguntando isso ou ouvindo algum vendedor te passar essa ideia, sai fora. Então essas foram as 4 regras que vocês têm que aprender obrigatoriamente antes de achar que vai ganhar dinheiro nesse mercado aqui, tá? O robô tem trabalhado aí muito bem, até o momento, né? Tem trabalhado bem pra caramba. Ele está na volatilidade 100. Se você falar, Cris, posso mudar caso a volatilidade 100 não esteja numa alta legal. Eu posso mudar a volatilidade pra 10, pra 25, onde tem, onde no momento está numa subida interessante. Olha, pessoal, esse daqui como não tem compensação de barreira, eu até acho que você pode sim mudar o mercado e não alterar a inteligência do robô de uma forma que vai afetar a funcionalidade dele, né? Eu vou esperar recuperar o loss aqui, ó. Deixa ele recuperar. Ele pegar uma win. Vamos ver se já pega nessa. Aqui recuperou. Dei um stop nele. Se eu mudar aqui, ó, pra volatilidade 50. Mudei pra volatilidade 50. Vamos ver se... Aqui, o problema, pessoal, de vocês mudarem o mercado é que ele vai resetar informações importantes que você pode não conseguir mudar, pode não saber mudar depois. Por isso que eu falo que configuração de robô é extremamente importante que você saiba fazer pelo menos a básica. Tá vendo aqui? Ao mudar a volatilidade, eu já preciso mudar o trade type. Muita gente não sabe fazer essas coisas. Tá vendo o tick aqui? Já resetou também. Era 6. Tem que colocar 6 novamente. Alguma outra coisa aqui pode ter também resetado. Eu acho que não, tá? Porque o que costuma mudar é sempre na aba 1. Mas quando tem compensação de barreira, quando é um higher and lower, nem pensem em mudar se você for iniciante. Se eu der um play novamente aqui, ó, vamos ver. Agora tá na volatilidade 50. Você vai ver que até o entry spot aqui, o valor de compra vai mudar. Quer ver? Olha lá, já tá com 218. Antes ficava em torno dos 72,76. Agora já tá no 218. Dá pra mudar a volatilidade? Dá. Mas vai alterar a configuração da inteligência do robô? Pode alterar também. Então fiquem espertos nessa questão e procurem não mudar. Mudem só informações básicas da primeira aba onde você vai mexer na stake, martingale, stop loss, stop win e isso aí, tá? Não deem chance para o azar, beleza? Então é isso aí, pessoal. O robô trabalhou bem nesse vídeo aqui, ó. Fiz aí um videozinho de demonstração. Ele trabalhou bem. Teve uma sequência apenas... É apenas uma sequência de dois loss seguidos, né? Na volatilidade 100. Aqui eu coloquei volatilidade 50. Não sei se alterou a inteligência dele. Tomou dois loss agora, mas como eu vou finalizar o vídeo, eu não vou deixar ir pra frente mais, tá? Deixei aqui aberto na... Na deriva também, ó. Tô na minha conta virtual pra dar um play, ó. Vou dar executar. Aqui na deriva, ó. Tá vendo, ó. Ele tem um probleminha. Tá vendo? Quando tem esse círculo vermelho, você tem que desabilitar o bloco. Quer ver, ó. Desanexar o anexo... Desabilitar o bloco. Você desabilita só essa parte aí. Porém, aqui eu tô vendo que é uma notificação. Isso não vai alterar a inteligência do bot. Mas tem robôs na deriva que dá problema na variável que vai influenciar diretamente na leitura, na análise do robô. Então, quando não funcionar na deriva, quando começar a aparecer esses bloquinhos vermelhos, né? Procure só utilizar na binary, beleza? Mas tá aí, ó. Era só questão de notificação. Aqui já tá funcionando normalmente. E aí, veja, vai sair uma win ou um loss ali. Vamos ver. Volatilidade sem padrão. Beleza, pegou um loss. Vai fazer agora a... Quer dizer, o martingale não vai fazer, né? Porque eu não deixei configurado, tá vendo? Configurei lá na binary. Vocês já viram como que funciona. Esse é o importante. E é isso aí, então, beleza? É, pessoal. Foi mais um robô liberado. Número 26, tá? Chega aqui na TraderBots Club. Vem no Bots Binary. Terceira página. Vai aqui, ó. Terceira página. Lembrando, todos os robôs são gratuitos aqui. Tem muita gente que pega robô daqui, muda o nome e sai vendendo, tá? Então, é... Muito... Tem muito vendedor de robô que eu libero de graça. Então, fiquem espertos com isso. Peguem, façam todos os downloads. Procurem verificar se um robô que você está prestes a comprar, você já não tem aí que pegou aqui no meu canal, beleza? Aqui, agora, se você quiser também dar uma evoluída nessa sua operação aí, levar um pouquinho com mais consistência, clica aqui no Trader Consistente. Esse é o meu conteúdo avançado. É onde eu ensino você a operar tanto com robôs quanto com estratégias manuais e com os pés no chão, de 1% a 3%. E eu faço todo o suporte online, em conta real, fazendo operações tanto aqui no YouTube quanto no Instagram para alunos, não alunos também seguirem, para vocês terem sempre aquela pegada que eu procuro passar de operação, de análise, usando indicadores, não usando indicadores, tá? Tem também aqui o método ABR, que é onde eu deixo mais de 100 robôs operando para mim 24 horas por dia. Aqui está o valor, o valor, pessoal, o acesso é vitalício, tá? Apenas a plataforma ABR, do método ABR, que ela é paga mensalmente, tá? E só pode usar o ABR quem é aluno do Trader Consistente, beleza? Então é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aí nos comentários. Responderei a todos. Segue no Instagram e também o Trader Binário. Manda inbox por lá também. E é isso aí, pessoal. Grande abraço a todos. Até mais. Tchau. Tchau.